Olá, sejam bem-vindos ao programa Saber Direito. Meu nome é Ana Cláudia Lucas, eu sou professora de Direito Penal. Nosso curso versará sobre Direito Penal Econômico. Um tema bastante atual e que traz uma série de indagações e uma série de polêmicas. Mas antes de falar um pouco mais sobre o curso, eu gostaria de apresentar as alunas que estão conosco hoje, que são a Nádia, a Tamara e a Sabrina. Pois bem, se vocês tiverem dúvidas durante as nossas aulas, vocês podem encaminhar e-mail para o seguinte endereço, saberdireito.stf.jus.br. É importante que, ao enviarem as dúvidas pelo e-mail, façam referência ao nome do curso Direito Penal Econômico e também refiram a professora, Ana Cláudia Lucas. Isso vai facilitar a identificação das perguntas para o curso. Nós hoje vamos tratar, inicialmente, sobre um aspecto relativo à conceituação de Direito Penal Econômico. Inicialmente, vamos tentar elaborar uma definição mais objetiva sobre o que seja o Direito Penal Econômico. Vamos também tratar sobre o contexto em que o Direito Penal Econômico se desenvolve e se desenvolveu. E também vamos referir sobre os que são tutelados por esse ramo do Direito Penal. Além disso, como se trata de um tema bastante amplo, nós selecionamos algumas legislações que têm como objeto, na sua proteção, na sua tutela penal, as relações econômicas para também identificar, nessas legislações, os respectivos bens que são tutelados. Nós também vamos tratar depois, já ao final da nossa aula, sobre os aspectos da dogmática jurídico-penal, especialmente do conceito analítico do crime, ou seja, da tipicidade, da ilicitude e da culpabilidade, no que este conceito analítico tem de relação com o Direito Penal Econômico e toda a necessidade de reestruturação, na verdade, de um novo pensamento sobre a ciência do Direito Penal, no que tange ao Direito Penal Econômico. Para dar início, eu gostaria de dizer, inicialmente, que não é fácil, não tem sido fácil, e os autores têm se debruçado de maneira bastante dedicada ao conceito de Direito Penal Econômico. E por que esse conceito é um conceito difícil de ser estabelecido e até mesmo se busca sempre fugir de uma definição mais objetiva a respeito de Direito Penal Econômico? A dificuldade está exatamente na abrangência desse objeto de proteção que está associado a esse ramo do Direito Penal, que é o Direito Penal Econômico. A maioria dos autores, portanto, foge, como eu costumo dizer, de uma apreciação mais objetiva a respeito dessa temática. Isso ocorre e decorre porque o objeto de proteção no Direito Penal Econômico são exatamente as relações econômicas. E por essa expressão, relações econômicas, se pode imaginar, pensar uma série de bens que tem lugar nesse amplo aspecto ou espectro que é a relação econômica. O Direito Penal Econômico, ele tem como objeto de proteção, eu dizia há pouco, as relações econômicas. Esse bem juridicamente tutelado, ele é um bem supra-individual. Ou seja, é diferente pensar-se num crime, por exemplo, de furto, em que o bem juridicamente tutelado é o patrimônio e o patrimônio individual. No que tande ao Direito Penal Econômico, nós não temos a possibilidade de fazer esta relação individual no que diz respeito à proteção jurídica. Porque se trata a proteção, porque se dirige essa proteção a uma gama de interesses coletivos, de interesses difusos, que nós chamamos de supra-individuais. Assim, a conduta que traduz um crime ou a violação de um interesse juridicamente tutelado pelo Direito Penal Econômico, ela interessa no sentido da reprimenda, exatamente porque se dirige a uma coletividade. Ou seja, os eventuais danos, os eventuais prejuízos, a eventual ameaça que essa conduta representa, ela representa não para um indivíduo isoladamente, mas sim para uma coletividade. São variadas as tentativas de definir, porque embora não seja fácil, é preciso conceder, dar uma definição para esse ramo do Direito Penal, que é o Direito Penal Econômico. Os autores, de modo geral, então, se debriçam nessa tentativa de que modo se pode estabelecer um conceito, ainda que um pouco mais abrangente, ou uma definição um pouco mais objetiva sobre esse ramo do Direito. Eu sempre refiro, acho interessante pensar naquilo que nos diz Jorge Figueiredo Dias, que é um professor português e que trabalha na área do Direito Penal Econômico, ele nos aponta quatro tentativas, ou quatro modos, através dos quais se pode fazer a definição de Direito Penal Econômico. O professor Jorge Figueiredo, ele divide, então, essas possibilidades assim. Se pode pensar Direito Penal Econômico relacionando com os chamados crimes de colarinho branco. Então, o Direito Penal Econômico, ele seria aquilo que nós conhecemos também na expressão, na língua inglesa, chamada de White Collar Crime. Ou seja, o Direito Penal Econômico protege, tutela os crimes de colarinho branco. Ou seja, o objeto do Direito Penal Econômico são esses delitos. Essa é uma tentativa de apreciação conceitual desse ramo do Direito de maneira mais objetiva. Por outro lado, o professor também refere a possibilidade de traduzir-se um conceito de Direito Penal Econômico do ponto de vista da criminalística. Então, ele pensa e traduz o seu pensamento dizendo que o Direito Penal Econômico é a violação da confiança. Ou seja, a confiança que a sociedade deposita nas relações econômicas. Pois quando há essa quebra de confiança, quando alguma conduta, ela se traduz de algum modo violadora ou ameaçadora dessa confiança que a coletividade deposita nas relações econômicas, então o Direito Penal Econômico tem lugar, ele aparece. Também, numa outra perspectiva, nós podemos pensar, segundo o professor português, num conceito de Direito Penal Econômico que agrega a essa ideia de quebra ou violação de confiança, também o aspecto que é fundamental no âmbito do Direito Penal, que é a violação, a lesão ou a ameaça de lesão a um bem juridicamente tutelado. Esse seria, então, como um terceiro critério, uma terceira forma de definir o Direito Penal Econômico que o professor chama de uma maneira mista ou um critério misto. Então, se entende que a violação da confiança é importante, mas agrega-se a essa violação de confiança sempre ou a lesão ou, então, a ameaça de lesão a bem juridicamente tutelado. Por fim, numa visão, então, agora no âmbito da ciência do Direito Penal ou da dogmática penal, se poderia dizer que Direito Penal Econômico é o somatório, o conjunto de normas jurídicas que tem por objetivo, que tem, então, por destinação a incriminação e a punição de comportamentos que violam o conjunto das regras que formam o Direito Penal Econômico. Eu acho que devo repetir de maneira, talvez, um pouco mais clara para facilitar as anotações, inclusive, das alunas que estão conosco aqui. Eu diria, Direito Penal Econômico é o conjunto das normas jurídicas que, com o objetivo de sancionar condutas que lesionem ou ameaçam de lesão bens juridicamente tutelados no âmbito das relações econômicas. Esse é um conceito que é um conceito bastante, eu diria, comum no âmbito da dogmática jurídico-penal. A ideia de conjunto de normas que tem essa finalidade, a finalidade de punir, obviamente, que no âmbito do Direito Penal Econômico, com sanções que são específicas, as sanções que são próprias, aquelas condutas violadoras de bens, de lesões, de ataques a bens jurídicos no âmbito das relações, então, econômicas. Esse parece o conceito que vem sendo, assim, mais bem utilizado, aquele que parece traduzir de maneira, também, a atender a própria finalidade da ciência do Direito Penal. Este último, então, conceito no âmbito da dogmática jurídico-penal. Muito bem. Vencida essa primeira etapa, ou seja, chamando atenção sobre essas dificuldades conceituais do Direito Penal Econômico, em razão mesmo da abrangência desse setor, desse ramo do Direito, é interessante pensar, porque isso vai nos ajudar até mesmo a compreender essa dificuldade que eu referia inicialmente, compreender um pouco o contexto em que este setor do Direito Penal, em que este ramo do Direito, o Direito Penal Econômico, se desenvolveu e ainda se desenvolve. Eu poderia, então, fazer assim, na forma de indagação, em que contexto se desenvolveu e continua a se desenvolver o Direito Penal Econômico. Dito de outro modo, quais são as razões, afinal de contas, do surgimento desse ramo do Direito? Nós podemos apontar várias causas para o surgimento do Direito Penal Econômico, mas são variadas aqueles fatores que são concausantes do surgimento desse ramo do Direito. Poderíamos, inicialmente, pensar no fenômeno da globalização. Sem dúvida nenhuma, a globalização contribuiu e continua a contribuir para essa necessidade de desenvolvimento do Direito Penal Econômico. A globalização passou a exigir do Estado, passou a exigir que os países realizem condutas de intervenção no âmbito das relações econômicas, até porque a globalização, ela nos trouxe uma relação muito específica, muito peculiar, uma chamada integração supranacional entre os países. Ora, essa integração supranacional dos Estados entre os países, ela também está a exigir de cada um desses Estados que eles intervenham dando uma resposta equilibrada, uma resposta satisfatória para aquelas eventuais condutas ou para aqueles comportamentos que, de algum modo, ataquem as relações econômicas. Porque, uma vez que se tolere que um determinado comportamento ataque ou ameace as relações econômicas, certamente, pelo fenômeno da globalização, isso vai repercutir em outros Estados. Essa integração supranacional, ela está a demandar de cada um desses Estados e, aqui no nosso contexto do Estado brasileiro, que ele também esteja atento para essa necessidade de intervenção. E, por incrível que possa parecer, ainda que se demande do Estado, ainda que se exija do Estado essa intervenção, o direito penal econômico, de algum modo, ele também serve como um limitador da própria intervenção estatal. Pode parecer, sob certo aspecto paradoxal e contraditório, pensar-se, bom, num primeiro momento, o direito penal demanda, exige, o direito penal econômico exige do Estado essa intervenção. Mas, de outro modo, também serve este mesmo ramo do direito para limitar essa intervenção estatal. Mas, é exatamente isso. Mais adiante, durante o nosso curso, nós vamos observar que essas relações econômicas, que são o alvo, o objeto de proteção, de tutela no direito penal econômico, essas relações, elas advêm de relações no âmbito privado, no âmbito público e no âmbito misto. Então, o Estado também tem o dever de reger as suas próprias relações econômicas, de modo a que elas funcionem de maneira equilibrada e de maneira adequada. Basta que a gente pense, por exemplo, na legislação que trata, que depois nós vamos especificar, sobre o sistema financeiro. Ou seja, é obrigação do Estado manter um sistema financeiro equilibrado, adequado, normal o funcionamento do sistema financeiro. Mas, ao mesmo tempo, é preciso limitar essa atuação estatal. Então, não há, embora inicialmente pareça haver uma contradição, essa contradição, ela se dissipa, esse paradoxo, ele não se apresenta de maneira substancial, exatamente porque se compreende que o Estado intervém, mas o direito penal econômico também serve como um limite a essa intervenção. De modo geral, é assim no direito penal. O direito penal é um ramo do direito extremamente interventor. Você reconhece a natureza intervencionista do direito penal nas relações em sociedade, nas relações humanas. Mas essa intervenção, ela não é uma intervenção desmedida, ela não é uma intervenção ilimitada. Os princípios constitucionais penais estão aí, exatamente, para estabelecer o quê? Um freio a essa intervenção do Estado nas relações sociais. Do mesmo modo, traduzindo isso para o direito penal econômico, vai suceder assim também nesse ambiente, no ambiente da proteção das relações econômicas. O Estado intervém, mas essa intervenção, ela não é uma intervenção ilimitada. Pois bem, uma outra explicação, um outro contexto em que o direito penal econômico se desenvolve pode estar relacionado com uma mudança de modelo, uma mudança de paradigma que nós experimentamos na criminalidade. Durante um longo período, durante um longo tempo, a criminalidade, ela se caracterizou por ser interindividual, aquilo que nós chamamos de microcriminalidade. Basta que nós fixemos o pensamento nos crimes estes que parecem aparentemente mais cotidianos, os homicídios, os furtos, as lesões, os roubos. Estes são crimes que pertencem àquilo que nós chamamos de microcriminalidade. As relações que se estabelecem nesses crimes, elas são relações interindividuais. Nós temos condições nesses crimes de estabelecer de forma muito segura e de forma muito precisa quem são os seus autores e quem são as suas vítimas. Durante muito tempo foi assim no direito penal. Ou seja, o direito penal estava centrado, estava dirigido exatamente na regulamentação, na regulação dessas relações interindividuais. Com a mudança na sociedade, com a evolução da sociedade, com o tipo de relação que começa a se estabelecer em sociedade, em razão exatamente do desenvolvimento da própria sociedade, não há uma outra fundamentação para isso. A criminalidade, ela também começa a adotar um outro modelo, ou seja, ela se descortina para nós de um outro modo. Então, aparecem aquilo que são os comportamentos ou aqueles comportamentos que se caracterizam ou que caracterizam a macrocriminalidade. Nesses comportamentos, as relações, elas já não são mais interindividuais. As relações, elas são relações difusas, elas são relações coletivas. Há determinados comportamentos que atacam, ameaçam, bens juridicamente tutelados, pertencentes, vamos dizer assim, a uma gama de pessoas, a um coletivo que não se permite identificar. Há uma indeterminação. Mas, nem por isso, essa indeterminação, ela não diminui a responsabilidade do direito penal de intervir, muito pelo contrário. O que existe nesse setor é o aumento da necessidade de intervenção do Estado, exatamente porque são comportamentos que violam, que atacam um grande número de pessoas, ainda que indeterminadas. Então, essa mudança de paradigma, essa mudança de modelo, ou seja, de relações interindividuais que passam agora a se traduzir relações supraindividuais, coletivas, isso também motivou e passou a exigir o desenvolvimento desse setor do direito, que é o direito penal econômico. O próprio, a própria intervenção, e aí um terceiro aspecto, eu diria, a própria intervenção do Estado nas relações econômicas também está a justificar o desenvolvimento do direito penal. Eu falava inicialmente, como uma das primeiras motivações para o surgimento do direito penal, já sobre isso. Ou seja, o Estado, ele é um Estado intervencionista, ele é um Estado que intervém, especialmente no âmbito do direito penal econômico, nas relações econômicas, quais sejam na proteção ao sistema previdenciário, na proteção ao sistema financeiro, na proteção ao sistema tributário, na proteção às relações de consumo, de modo que não há uma outra forma, não há um outro mecanismo de controle dessas ações, se não através da exigência de o Estado intervir, regulando e tornando, portanto, equilibradas todas essas relações. Bem, nesse contexto, ou seja, de necessidade de proteção, então, dessas relações econômicas, o direito penal acaba por se desenvolver e por tomar o seu lugar, ou seja, o seu assento. Daí a necessidade e a importância desse ramo do direito penal. Vencida essa primeira e segunda etapas, então, referindo sobre o conceito, a conceituação e também sobre o contexto em que se desenvolve e se desenvolveu o direito penal econômico, nós podemos passar a tratar sobre um terceiro aspecto, nessa visão mais ampla e mais geral do direito penal econômico, que é exatamente os fundamentos do direito penal econômico. Quais são e onde estão os fundamentos, aquelas razões que fundam a presença do direito penal econômico entre nós? Nós podemos dividir o fundamento do direito penal econômico em dois aspectos. Nós podemos tratar, inicialmente, de uma fundamentação material e, num segundo momento, de uma fundamentação que eu chamo de fundamentação legal. Ora, a fundamentação material do direito penal econômico. Vocês perceberão, as alunas que estão aqui e aqueles que estão assistindo e que assistirão o nosso programa, perceberão que, num determinado momento, as coisas começam, como eu costumo dizer numa linguagem até muito singela, a se costurarem, ou seja, tudo aquilo que eu já falei, de algum modo, vai tomando, assim, como que numa costura, o seu lugar adequado. Pois a fundamentação, a fundamentação material do direito penal advém, do direito penal econômico, devo salientar, advém exatamente dessa necessidade de proteção de bens jurídicos supra-individuais. Nós não temos, no âmbito do direito penal econômico geral, um rol, uma lista, uma relação de quais sejam os bens merecedores da tutela penal. Muito embora nós tenhamos aquilo que nós chamamos de teoria do bem jurídico, e essa teoria, ela se extrai do próprio contexto constitucional, porque é da nossa Constituição Federal que nós extraímos aqueles bens que são merecedores da tutela do direito e merecedores da tutela do direito penal. Então, eu dizia, muito embora nós não tenhamos uma listagem precisa e específica de quais sejam os bens merecedores da tutela, a Constituição Federal, ela nos indica aqueles que são os interesses que devem ser regulados, que devem ser protegidos, que devem ser tutelados pelo direito penal e pelo direito penal econômico. A fundamentação material, então, ela está relacionada exatamente ao bem juridicamente protegido, ao bem juridicamente tutelado. Embora seja difícil, e eu já dizia lá no início da nossa fala aqui na aula de hoje, seja difícil estabelecer qual é o bem juridicamente tutelado, porque se fala, é a proteção, a relação econômica, sim, mas essa é uma expressão que diz muito. Então, embora nós tenhamos uma dificuldade quanto a isso, a Constituição, ela também subsidia essa fundamentação material. Ou seja, nós temos lá na Constituição a proteção, a necessidade de proteção do sistema financeiro. Nós temos na Constituição a necessidade de proteção ao sistema tributário. Nós temos na Constituição a necessidade que está ali evidenciada de proteção das relações de consumo. Nós temos na Constituição também como objeto de necessária proteção a própria administração pública. De modo que são desses setores que nós vamos retirar o bem jurídico que fundamenta materialmente o surgimento do direito penal econômico. Quando um comportamento, ele se traduz num comportamento, eu diria altamente violador, ou de gravidade bastante excessiva, no que diz respeito a um determinado bem jurídico penal, ele passa a chamar a atenção do direito penal econômico. Muitas vezes aparece como questão e indagação, objeto de indagação, se esse setor do direito penal, o direito penal econômico, não seria como que a criminalização de condutas praticadas no âmbito do próprio direito administrativo. E eu costumo sempre dizer assim, na verdade, aquelas condutas que atentam contra a administração pública, porque sistema financeiro a administração pública é, sistema tributário a administração pública também se caracteriza, também é. Mas, de qualquer modo, esses comportamentos que atentam contra a administração pública, eles só passam a ser merecedores da tutela do direito penal econômico, quando eles se traduzem, então, naquela violação coletiva. Ou seja, quando a repercussão daquela conduta, ela já não mais se estabelece entre agentes individualizados, mas quando, por ali, surgem e exurgem, se extraem interesses de natureza difusa ou de natureza coletiva. Então, de algum modo, fundamentar materialmente o direito penal é dizer assim, o direito penal se fundamenta, o direito penal econômico se fundamenta materialmente, em razão da necessária proteção a bens jurídicos supraindividuais, ou seja, naqueles bens jurídicos que já não mais dizem respeito a um ou outro indivíduo, mas, enfim, a toda uma coletividade. Então, a fundamentação material reside exatamente aí. Também, às vezes, aparece como objeto, assim, de discussão sobre se não haveria, no âmbito do direito penal econômico, uma excessiva incriminação. Se o direito penal econômico não se trataria de um ramo do direito penal que acaba por exceder-se na incriminação de comportamentos. Nós vamos ter oportunidade, mais adiante, de tratar de forma mais específica sobre esse tema, que é um tema que está relacionado aqui também com a fundamentação material, mas que tem um ambiente aqui no nosso curso de discussão em um outro momento. E a fundamentação legal? Como se dá a fundamentação legal do direito penal econômico? Todos os estudantes de direito e todas as pessoas que, de algum modo, se interessam por esse objeto do conhecimento, sabem que nós estamos regidos por um princípio fundamental no direito penal, que é o princípio da legalidade. O princípio da legalidade é um princípio que está inserido na Constituição Federal, no seu artigo 5º, no seu inciso 39, e também é o princípio que inaugura o próprio Código Penal Brasileiro. O artigo 1º do Código Penal Brasileiro trata do princípio da legalidade. Embora seja um princípio bastante conhecido, não é demais explicital aqui, de maneira expressa. O princípio da legalidade nos informa, não há crime, não há pena sem prévia combinação legal. Significa dizer, não se pode punir qualquer conduta, não se pode atribuir qualquer tipo de sanção se esta conduta e esta respectiva sanção não estiverem antes, antes da prática dessa conduta lesiva previstas na legislação penal. Ora, como o Direito Penal Econômico é um ramo do Direito Penal, ele também está submetido, por óbvio, ao próprio princípio da legalidade. De modo que o fundamento legal do Direito Penal Econômico também está na lei. Ou seja, o Direito Penal Econômico, ele só tem êxito, ele só tem êxito na intervenção se houver previsão legal das condutas que deseja incriminar. Então, a fundamentação legal do Direito Penal Econômico está, por óbvio, na própria lei. De modo que quando há interesse do Estado de incriminar determinadas condutas, o processo legislativo se estabelece, a conduta passa a ser prevista e, portanto, a partir de então, entrando em vigor a legislação, aqueles comportamentos daí para frente poderão ser punidos. Bem, eu dizia há pouco que são variadas as legislações que têm por objeto a proteção de bens jurídicos no âmbito do Direito Penal Econômico. Eu selecionei, obviamente, algumas legislações para exemplificar aqui nessa nossa primeira aula. Por exemplo, a Lei 8.137 de 1990. Esse é um diploma legal que se traduz até mesmo por um diploma que tem por objeto de proteção três bens jurídicos distintos. A Lei 8.137 barra 90, ela é uma lei que protege as relações de consumo, as relações econômicas e também o sistema tributário. Ora, como é uma lei que tem esse mix, é uma lei mista, os objetos de proteção são, num primeiro momento, do artigo primeiro ao artigo terceiro, os crimes contra a ordem tributária. Então, o erário público, a política socioeconômica do Estado, o interesse na tributação. Já num outro momento, do artigo quarto até o artigo sexto, a Lei 8.137 já tem um outro foco. O bem ali será a livre concorrência, a livre iniciativa, porque nestes dois artigos, a lei trata, na verdade, três, quarto, quinto e sexto, a lei trata da proteção ao sistema financeiro. E depois, no seu artigo sétimo, a lei já tem um outro foco, que são exatamente as relações de consumo. Então, nela, o objeto de proteção, o bem jurídico tutelado, são as relações de consumo. Um outro exemplo seria a própria Lei 80.78 barra 90, que é o Código do Consumidor. O Código do Consumidor também se traduz num diploma legal que está relacionado ao direito penal econômico e que tem como bem jurídico tutelado as relações de consumo. A Lei 8.176 de 1991, também é uma legislação que trata sobre a ordem econômica. Nessa legislação, especificamente, o bem juridicamente tutelado são as fontes energéticas. Isso permite que os alunos e todos aqueles que nos assistem percebam a gama de opções de bens juridicamente tutelados no âmbito do direito penal econômico. Ainda temos uma legislação importante, a Lei 7.492 de 1986. É uma lei que trata da proteção ao sistema financeiro nacional. Aqui também aparecem como bens juridicamente tutelados os valores mobiliários públicos das empresas privadas que atuam nesse setor, o patrimônio de terceiros, dos investidores, daqueles que investem nas instituições financeiras, na gestão, na questão da veracidade dos documentos, da fé pública dos documentos que transitam no âmbito da gestão financeira. Outra gama, outra listagem de bens juridicamente tutelados. Esses exemplos, que não são todos, não esgotam todas as possibilidades no que diz respeito ao direito penal econômico, acabam por traduzir aquilo que falávamos lá no início. Ou seja, é muito amplo o espectro de opções, de possibilidades de tutela do direito penal econômico. Os bens jurídicos, na verdade, são muito variados. Pois bem, já estamos nos encaminhando, assim, para o último aspecto da nossa primeira aula nesse curso de direito penal econômico, que vem a ser exatamente a relação da dogmática jurídico-penal, ou seja, do conceito analítico do crime, o crime como um comportamento humano típico, ilícito e culpável no âmbito do direito penal econômico. O que acontece é que, quando esse conceito analítico de crime foi cunhado, ou seja, quando ele foi pensado, quando ele se estruturou, as relações que se estabeleciam eram aquelas que eu referi há pouco, ou seja, no âmbito das relações individuais. O próprio conceito de direito, desculpem, o próprio conceito de crime, ele é um conceito pessoal. Nós vamos ver isso no decorrer do curso. De modo que, quando esse setor do direito penal, que é o direito penal econômico, começou a se desenvolver, ele, de algum modo, entrou e entra em choque com algumas das características da ciência do direito penal ou da dogmática jurídico-penal, especialmente no que toca ao conceito analítico do crime. De modo que, nós vamos ver no transcorrer do curso, que há muitas críticas a esse conceito analítico do crime no seu ajustamento com o direito penal econômico. Alguns, inclusive, sugerem que o direito penal econômico estaria a exigir um conceito analítico de crime, portanto, uma ciência do direito penal, uma dogmática jurídico-penal, especial, particular, elaborada para atender a sua necessidade peculiar. Outros já entendem que não, que deve haver uma unidade, o direito penal é um saber único e o que pode acontecer é uma flexibilização desses conceitos dentro de um limite tolerado para atender as peculiaridades e as características próprias do direito penal econômico. Mas isso será o objeto da sequência das nossas aulas aqui e do curso direito penal econômico. Eu gostaria, até porque já falei bastante, de ouvir das minhas alunas que estão aqui, dos nossos alunos hoje, se há alguma pergunta, se há alguma dúvida, eu estou à disposição para satisfazê-las. O direito penal econômico também pode ser chamado de direito penal secundário? Sim. Essa também é uma forma de caracterizar o direito penal, chamando-o de direito penal secundário. Alguns autores não gostam muito dessa expressão, porque ela pode traduzir num aspecto assim mais rápido, direito penal secundário, então deve ser alguma coisa que não tem tanta relevância, que não tem tanta importância. Mas, de verdade, essa expressão, ela tem sido utilizada, especialmente no direito penal português, ela tem sido utilizada como uma expressão sinônima de direito penal econômico. Alguma outra indagação? Pode-se dizer que o direito penal econômico é resultado de uma criminalização do direito administrativo? Pois bem, eu cheguei aqui na exposição a pontuar alguma coisa sobre essa pergunta que a nossa aluna faz. Existe, sim, uma razão para imaginar-se que o direito penal econômico passa a incriminar normas ou fatos ilícitos do ponto de vista administrativo. Como eu referi, na verdade, o direito penal econômico, então, ele vai fazer uma seleção. Aqueles comportamentos que se constituem ilícitos administrativos, portanto, que são violadores de normas de natureza administrativa, quando a repercussão desses comportamentos passa a ser coletiva, então, aí o direito penal econômico vai passar a intervir. Então, realmente, se destaca aquele bem jurídico que nasceu, cuja proteção, vamos dizer assim, nasceu no âmbito do direito administrativo, ele é destacado dali e ele passa agora também a ser tutelado pelo direito penal econômico. Em alguns países, inclusive, se sugere a criação de um ramo intermediário entre o direito administrativo e o direito penal. Por exemplo, Hasselmer sugere, que é um autor alemão, ele sugere que se estabeleça um chamado direito de intervenção, ou seja, um setor que fica intermediário entre o direito administrativo, significa dizer, não seria esse setor um setor para apenas responsabilizar, do ponto de vista do direito, as condutas ilícitas administrativamente, mas também não seria esse setor um direito penal, no qual a intervenção é uma intervenção mais incisiva, uma intervenção mais gravosa, é uma intervenção mais veemente. Ele seria um direito, assim, bem intermediário, portanto, chama-se direito de intervenção. Mas, no Brasil, nós não temos essa possibilidade, ou seja, o ilícito que é administrativo, quando ele passa a ter interesse, no ponto de vista do direito penal, porque o bem juridicamente tutelado se mostra a exigir essa proteção, então, ele sai do ambiente do direito administrativo e passa também a constituir-se num ilícito de natureza penal. Não havendo mais, então, nenhuma indagação, eu vou insistir no aspecto da relação entre o conceito analítico de crime e o direito penal econômico. Eu referia, antes da pausa para as indagações, que os autores, eles divergem sobre se o conceito analítico de crime, ele deveria ser um conceito particular e específico para o direito penal econômico, ou se, na verdade, poderia haver um ajustamento do conceito que temos às necessidades do direito penal econômico. Isso acontece, ou seja, essa divergência acontece, ela é razoável que se estabeleça, porque, na verdade, eu referi há pouco a estrutura conceitual do crime como comportamento humano típico, ilícito e culpável, para alguns, inclusive, apenas comportamento humano típico e ilícito, porque a culpabilidade seria um pressuposto da punição, esse conceito, ele foi estabelecido todo numa perspectiva bastante individualista, ou seja, quando se cunhou, quando se estabeleceu esse conceito de crime, esse conceito, ele estava sempre pensado na perfeita identificação do agente, do comportamento criminoso e da sua vítima. Ora, no âmbito do direito penal econômico, as coisas não se estabelecem exatamente assim como referimos. Há uma dificuldade, inclusive, pela indeterminação, pelo que há de coletivo, na lesão da conduta que se ajusta ao direito penal econômico, há uma dificuldade até mesmo de estabelecer-se quem são as vítimas. De outro modo, também, os comportamentos praticados, eles são comportamentos, pelo próprio agente, muito difusos. Por exemplo, um comportamento praticado no âmbito de uma instituição financeira, ele também é um comportamento difuso. Muitas vezes é difícil a perfeita identificação de quem seja o autor, ou seja, quem foi a pessoa que deu causa mais diretamente àquele resultado, que se traduz um resultado lesivo ou um resultado ameaçador a um bem juridicamente tutelado. De outro modo, também, nós podemos pensar que a ciência do direito penal tem como uma das principais punições, a principal sanção, daí a razão, inclusive, intervencionista do direito penal, grave do direito penal, que é a privação da liberdade. Ou seja, a pena privativa de liberdade é a nossa principal resposta no âmbito do direito penal. Já no que diz respeito ao direito penal econômico, se questiona sobre se a privação da liberdade devesse ser realmente a principal punição. Ou seja, se não haveria outras hipóteses punitivas que fossem, inclusive, mais favoráveis como resposta a uma ação, a uma conduta criminosa no âmbito do direito penal econômico. Outro modo, também, de se pensar a teoria geral do delito no âmbito do conceito de crime é sobre os problemas que o direito penal econômico nos evidencia do ponto de vista da tipicidade. Nós vamos ver na sequência do curso, por exemplo, que são abundantes no direito penal econômico os tipos penais abertos, as normas penais em branco, os chamados crimes de perigo. Todos estes têm uma tipicidade específica, uma tipicidade muito particular. E essas particularidades, muitas vezes, tornam discutíveis, criticáveis, de algum modo incomodam aquele conceito clássico do direito penal, de crime, o conceito clássico de crime no âmbito do direito penal. Bom, nesse sentido, seria razoável que se estabelecesse um equilíbrio entre a ciência do direito penal, a dogmática jurídico penal e o direito penal econômico. Não parece a melhor alternativa, realmente, criar-se um direito penal próprio e um conceito de crime específico para o direito penal econômico. Muito embora o direito penal econômico, ele não tenha autonomia científica, ele tem autonomia, obviamente, pedagógica, autonomia do ponto de vista do seu conhecimento específico e particular. Mas ele é um setor do direito penal econômico. De modo que eu também acho, faço uma aderência aqui, a postura daqueles autores que entendem que nós precisamos, sim, arejar, oxigenar o conceito analítico do crime, tal qual como ele existe, de modo a ajustá-lo à necessidade do direito penal econômico. Não há sentido em criar-se um conceito específico e particular para atender às necessidades do direito penal econômico. Pois bem, durante as próximas aulas, nós vamos exatamente tratar sobre as questões relacionadas à tipicidade e as suas causas de exclusão no âmbito do direito penal econômico. Vamos tratar também da ilicitude, todos os problemas relacionados à ilicitude no âmbito do direito penal econômico. E também vamos tratar, por fim, da culpabilidade e de todas as suas causas também de exclusão naquilo que interessam, naquilo que repercutem no objeto do nosso curso, que é o direito penal econômico. Pois bem, eu espero que eu tenha satisfeito, inclusive, as dúvidas das alunas, nesse momento, de modo que estou, assim, confiante de que, na medida em que vamos avançando no conteúdo, também os aspectos, eventualmente, que não ficaram tão bem esclarecidos, possam acabar por se constituir mais consolidados. Esse não é um ramo fácil, porque o direito penal econômico tem essa abrangência, como referir, bastante significativa. E isso implica também, num conhecimento, num estudo, assim, muito pausado, muito detalhado, especialmente nessa proposta, que é de comparar o conceito analítico de crime com o próprio direito penal econômico. Eu percebo, em algumas legislações, por exemplo, dentre aquelas, inclusive, que citei aqui, no que diz respeito ao bem jurídico, que, muitas vezes, a intervenção penal, ela deixa a desejar. Ela poderia ser uma intervenção penal, também, num outro viés, ou seja, de uma maneira mais intensa, talvez. E, por outro lado, também se percebe, nas legislações próprias, um processo, muitas vezes, de neocriminalização desmedido. Ou seja, se nós temos, por um lado, algumas legislações que são mais flexíveis e que mereceriam e que delas se exigiriam uma intervenção mais significativa, por outro lado, nós experimentamos também o contrário. Ou seja, uma enorme gama de disposições penais, muitas vezes, não tão necessárias ou até mesmo desnecessárias. Apenas para exemplificar isso que estou referindo, nós percebemos, por exemplo, no Código de Defesa do Consumidor, naquilo que ele trata de direito penal, porque o Código de Defesa do Consumidor é um diploma legal misto, mas há um capítulo lá que trata especificamente dos crimes que violam, que lesionam as relações de consumo. Pois, nessa legislação, muito embora nós tenhamos uma série de comportamentos merecedores da intervenção penal, nós observamos que a resposta penal que se dá a esses comportamentos é uma resposta penal pouco significativa do ponto de vista teórico. A maioria dos crimes que estão ali previstos no Código de Defesa do Consumidor são crimes de menor potencial ofensivo. E o que são os crimes de menor potencial ofensivo? São aqueles comportamentos criminosos cuja pena privativa de liberdade não ultrapassa dois anos, a pena máxima não ultrapassa dois anos. Isso evidencia, talvez, um déficit de proteção penal. Muito bem, a aula de hoje versou sobre os seguintes aspectos. No primeiro momento, tratamos sobre o conceito de direito penal econômico, depois, num segundo momento, avançamos para pensar e refletir o contexto em que o direito penal econômico se desenvolveu e ainda permanece em desenvolvimento. Passamos logo a seguir a tratar sobre a fundamentação material e a fundamentação legal do direito penal econômico e, na sequência, falando sobre os diplomas legais, alguns diplomas legais e os seus respectivos bens jurídicos tutelados, aqueles interesses que são tutelados por estas legislações e, portanto, pelo direito penal econômico. Para, finalmente, então, chegarmos ao último ponto da nossa aula de hoje, que tratou sobre a relação que se estabelece entre o conceito de crime, conceito analítico do crime e a dogmática jurídico-penal no âmbito do direito penal econômico, antecipando, inclusive, aquilo que será o objeto das nossas próximas aulas. Eu gostaria de lembrar que as dúvidas podem ser encaminhadas para o e-mail saberdireito.stf.jus.br Também sempre lembrando que é absolutamente necessário que se faça referência ao nome do curso Direito Penal Econômico e ao nome do professor Ana Cláudia Lucas. Eu gostaria de agradecer e dizer que a nossa próxima aula versará sobre tipicidade.